Eu tô traiado, do alazão No meu cavalo só sobe mulherão Aonde eu chego a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado, do alazão Nas camalgadas como tiver tradição Bota o som da caminhonete pra tourar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra tourar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra tourar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado, do alazão O meu cavalo só sobe mulherão Aonde eu chego a mulherada quer dançar Aonde eu chego a mulherada quer dançar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu tô traiado, do alazão Nas camalgadas como tiver tradição Bota o som da caminhonete pra tourar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra tourar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra tourar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra tourar Vem pro meu piseiro, vem pra cá, vem dançar Eu sou da roça, eu sou da roça A mulherada quer, a mulherada encosta Eu sou da roça e boto pra porar Vem pra mim eu fizer, vem pra cá, vem dançar Vem pra cá, vem dançar